O closet está crescendo. Manhã, de barulho aqui no apartamento, e o seu marido está estalando. Olha, arara, né? É isso aqui que eu uso no meu closet. Eu não tenho guarda-roupa aqui, né? Então eu tenho quatro araras, né? Cinco, pequeno, de 1 metro. E essa aqui é de 1 metro e meio, que vai ser colocada aqui na parte de baixo, aqui, ó. Nivelado com a de cima, né? E essa outra aqui, ela vai passar. Eu vou ter esse espaço passando. E depois, nesse espaço aqui, olha, que sobrou, eu vou ver o que é que eu vou colocar. Se para poder, você também vai botar arara menorzinha para vestido, né? E como essa daqui, ela passa um pouquinho, mas ainda sobra um espaço. Aqui, olha, onde seria o meu ar-condicionado, que eu não botei, o CG. Então tem esse espaço aqui. Agora, o maripé, ali, ó. Forar, para depois a gente colocar as buchinhas, né? Beleza. Eu comprei as buchas com anel de nalho. Ela tem um anelzinho na ponta para não, né? Entrar na farinha. Então é a melhor bucha que tem e eu uso de uma vitamina. Perfeito. Perfeito. Não precisou nem bater com o martelo. Já entrou perfeito. Perfeito. Isso aqui é uma puxinha de oito que eu estou colocando. Essa arara, ela vem, olha, com três buchas e ela é colocada assim, nesse sentido. Porque ela tem um... Parafusinho, assim, é essa coisinha aqui, né? Que aí, o cadente vem e não passa, né? Dali, ela fica perfeita. Agora a gente coloca para depois continuar furando. Furando. E os outros furados, para não correr o risco, ele fica nada. Clouche. Aqui, ó. Então ele vai apertar. Maravilha. Parafusinho. E você é puxa de oito, não aguenta o peso. Depois, vamos ver que é uma parafusinha maior. É? É. Vai dar um livro agora. Ah. Não, ele vai pegar um livro. Para a gente ver, né? Certinho, ficou. Ele está dizendo que a gente vai ter que substituir E esses parafusos, que eu comprei para hoje, eu tenho outro, mas ele está achando que está pequeno. Lápis. Olha lá, não está aqui não. Deixa eu colocar aqui. Segura, segura aí. Não, não, não. Pronto. Outro. Estou no rio. Galata. Galata. Baixa. Baixa. Enraquecido. Aqui está. Calma. 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 Perfeito. Ainda o lápis. Faz a bolinha ali direitinho. Agora vou fazer aqui pessoal. Pode tomar marcação. Lá de cima. Para a bolinha? Bolinha. Pertura. Pronto. Não bota o cachorro, a teixada. Carreada. Mas não ficou. O marido agora não faz. Vou pegar a matra para colocar ali, é uma coisa que a gente faz um furo para não correr o risco da máquina correr, não é? Mais um furo. A buchinha, pessoal, com anel, é essa daqui que a gente está colocando, não é? Dá um pouco o risco de entrar na parede, não é? Então, a gente só usa essa bucha aqui agora, essa daqui é de outro, não é? De nada. Mais ali, novamente a gente vai maravisar para depois furar os outros. Perfeito, pessoal. Mais uma vez, o nível. Pendeu um pouquinho, não foi? Não, não sei. Não, ótimo. Todas limpaizinhas, essas araves não são caras, são araves de um pedido. O lápis do lado. É que a gente está espalhando. Mais um furo. Tem que ser assim aos piquinhos, não é? Não pode estar furando de vez não, porque senão dá problema. Sabe, não é? Não, agora eu vou. Quanto tempo for, vou mostrar o lado de cá para vocês. No meu close. Bem melhor assim para vocês verem, olha. A distribuição, né? Que eu fiz aqui a colocação antes de... Como nós falei que eu fiz, né? No leãozinho. Como eu ia distribuir e ficou perfeito, pessoal. Olha, a distância entre uma e outra, para afinar bem arpanhoso, né? Aqui no close. Não? Perfeito. Ficou feio, a gente vai sim. Essa pintura ainda é original, né? Quando eu comprei mais um tempo, vai arrumando. Que a gente mexe com o lado da escova, né? Não, olha. Mais um furinho para sair. Vamos ver. Mais um. Esse dessa vez saiu, olha. Vou ter que fazer um geral nesse close depois, né? Das paredes, ele vai ser pintado. Depois eu lavo rapidinho isso aqui, com um pano bem molhado. Para ter essa coelha, aquela bem fininha. E aí... Aí, a gente está pintando. Está aberta aqui a janela. Se não, espalha. Então, tem que virar um apartamento. A lei já finalizou. A lei já finalizou. Vai, 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 vai. Vai, vai. Então, eu estava precisando de um local para colocar o meu chapéu, né? Ele estava aqui por cima das cadeiras. E eu arrumei agora, olha. Um espaço para colocar um chapéu. E ainda ficando mais espaço na parte de baixo para colocar o meu chapéu. Então... Vai ter colocado isso aqui provisoriamente, né? Depois do pinto e preto. Quando eu for no material do postal, eu procuro, né? Um ganchinho bonitinho. Mas aí, a puxa já está fixada na parede de oito, né? Então, isso aqui vai ser só provisor para eu colocar o meu chapéu. Vamos ver como é que vai ficar o meu chapéu ali. Parafuso fixado. A gente agora vai colocar o chapéu. Vamos ver como é que vai ficar. Esse parafuso, ele é provisório. Depois eu vou procurar um ganchinho bem bonitinho que tem. Especial para closet, né? Então, vamos fazer aqui o teste. Olha que beleza aqui, olha. Ganhei mais espaço no meu closet. Essa aqui é a minha parte. Ali é a parte do marido. Essa aqui é a minha parte. Tem mais coisas, pessoal. Então, olha. Fazendo aqui o teste. Então, beleza, né? Tirar aqui agora. E depois eu vou ter que limpar. A poema ali está reforçando o parafuso, né? Trocando para o maior. Que ali pegou no gesso. Ali pegou na almeida ali, tá? Perfeito, perfeito, perfeito. Agora eu tenho uma prateleirazinha que eu vou estudar se eu vou colocar ou não. Ali naquele espaço também. Essa é a prateleira que a minha filha me deu, né? Comprou duas. Eu não estou achando um local para elas aqui no meu apartamento, né? Aí eu vou estudar aqui, né? Se pega bem, uma ou duas, né? Mas aqui seria o espaço de mais um chapéu. Então, eu vou ver onde eu botaria essa prateleira, né? Até porque eu não estou gostando que quando eu coloco ela está ficando meio assim, ó. Não sei se é a parede ou se é a estrutura metal dela que está levantando. Então, por enquanto eu vou deixar ver. Estou gostando da prateleira. Seria para colocar perfumes, né? Mas aí eu posso colocar as prateleiras de vidro. Que ficaria até mais limpa ali, né? Na parte de baixo. Nivelando com aralho. Tudo tem que ser assim, padronizado, né? Bem dividido para ficar bem legal. Ficar por causa de shopping, de loja de shopping, né? Tem uma loja de shopping que é exatamente assim. Aqui no meio eu vou colocar uma mesa, né? Então, quando eu tenho aí pedras de granito, pode ser que eu utilize minhas pedras de granito para fazer, né? A parte de cima da mesa com a estrutura de ferro, né? Aqueles ferros grossos. Que aí tem pedido na marizinha com meio longo, né? Eu pedo para ter um local para colocar a roupa. Tirou, né? Bota a roupa, bolsa, alguma coisa assim. Na parte de cima, quando a gente estiver utilizando. Igual loja mesmo, né? Quando a gente pega a roupa, a gente coloca sempre assim. Num balcão, então numa mesa. Então é isso. Vamos continuar aqui, pessoal. Quando eu mostro o finalzinho, como vai ficar. Já estava esquecendo, pessoal, das minhas bolsas, né? Eu coloco elas assim, ó. E penduro. Mas como eu tenho esse cantinho aqui, eu já vou mandar o marido fazer. Um foro. Não vai poder ficar nessa altura não, porque fica muito baixo, né? Não, fica não. É assim mesmo. Tem que ser nivelado. É porque eu vou comprar do mesmo material. Tipo contigo. É só essa partezinha assim. Onde eu coloco as bolsas. É exatamente isso. Essa parte agora é o quê? Fazer um foro, né? Até agora, pessoal. Fazer um foro, botar uma bucha. E depois eu vou em busca de comprar, né? O bichinho do mesmo ali das aradinhas. Só que ele é compridinho. Exatamente para bolsas, né? Pode tirar o chapéu? Pronto. Vou tirar o chapéu. A gente agora vai nivelar. Pode tirar. Né? O mesmo, é... Alinhamento, né? Do de cima do chapéu com o da bolsa. Vamos lá. Pode ajudar o marido. Perfeito, pessoal. Ficou o meu close. A bolsa... Eu não vou deixar ali. Porque ela não pode ficar encostada. Aqui na parede. Foi só para deixar já o furo pronto. Para eu comprar, né? O colocador de bolsa que tem. Que é de contigo que ela é assim comprida então. A bolsa, ela vai ficar afastada. Aqui, ó. Da parede, né? No caso, as bolsas aqui. Né? Então... Estou só fazendo uma demonstração. O chapéu. Aqui eu ganharia mais espaço com o chapéu. E ainda sobrou o espaço. Aqui, ó. Na parte de cima. E nivelando com esse daqui. Eu também posso comprar outro ganchinho. Né? Igual o da bolsa. Que esse que é comprimeu. Para colocar mais algumas peças. Né? Minha. Tipo lenço. É... Bijoteiro. Tem que bijoteiro também, né? Que a gente coloca. Que fica pinturadozinho assim. Como eu não uso esse bijuterio, vai ser substituído por lenço. Alguma coisa, né? Que seja fininho. Então, pessoal. Finalizado. Foi assim que ficou. O close. Né? Então, vou. Vou botar o outro lado para vocês. Então. Cada cantinho desse. Eu vou acrescentando alguma coisa. Aqui, olha. Nesse meio. Eu posso colocar a minha mãozinha. Que eu tenho. Que é a mãozinha de coçar. Né? Ou a lenha do marido que faz ginástica. Essas coisas todas. Então. Aos pouquinhos. Eu estou organizando o meu close. Que vai ficar assim. Igual o. Lógico. Né? Finalizando agora. Eu tenho um serviço para fazer. Que é retirar. Remover. A poeira que caiu. Limar tudinho. Né? Passar uma vassourinha. Nas paredes. Para tirar alguma poeira. Depois é que eu venho com a pintura. Só depois. Quando tiver mais furo para fazer aqui. Com certeza vai ter. Tem outras paredes aqui do outro lado. Aqui. É a minha TV. Né? Mas quando eu tenho TV. Eu vou acrescentar uma coisa. Um ventilador. Aqui. Vou deixar o ventilador. A mesa no meio. E. Aos pouquinhos. Eu vou acrescentando. Mais alguma coisinha. Mais dentro assim. Desse layout. Né? Que eu desenhei. Para ficar tudo harmonizado. Ficar bem bonito. Bem distribuído. O meu close. Então. É isso aí. Agora. Eu tenho muito trabalho para fazer. Ficando por aqui. 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 Obrigado.